Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora de uma decisão acertada do STF, tá? Eu critico muito o STF aqui, falo muito mal do Xandão, do Barroso, de um monte de gente, mas a verdade é que de vez em quando eles acertam. E nesse caso aqui eles estão tendo um papel muito importante ao garantir a reforma trabalhista do Temer, ou seja, garantir o direito das pessoas trabalharem como PJ. Eu já expliquei pra vocês, isso é a coisa mais fácil que você pode fazer na direção do agorismo. Abandona CLT, CLT não tem vantagem nenhuma. Trabalhar como PJ você ganha muito mais, você tem muito mais possibilidade, principalmente paga menos imposto. Pelo menos por enquanto, com a reforma tributária pode ser que até piore a situação. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por que saudade do Peter de Sunguinha, é grande e mole e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Brasil alcançou um recorde de 5,7 milhões de empresas ativas em 2021. Essa estatística é de 2021, mas ela foi lançada agora em junho de 2023. Então, o que eles falam aqui é que captaram esse movimento aí, que justamente está aumentando o número de empresas que não têm funcionários. desses 5,7 milhões de empresas no Brasil, de CNPJs, mais de 3 milhões, ou seja, mais da metade não tem nenhum funcionário. E o que é isso? Tipicamente, são empresas que são PJ de alguém, é a pessoa jurídica de uma pessoa, é o próprio dono que trabalha e que faz tudo, e então, na verdade, é só a pessoa jurídica dele. Assim que é PJ. PJ é uma empresa que você abre, que só tem você dentro da empresa, não tem mais ninguém, e ao invés de você usar o seu CPF para receber as coisas, você usa o seu CNPJ para receber o dinheiro, e daí, isso você paga menos imposto, é mais fácil de fazer acordo, você foge da CLT no final das contas. Esse é o caminho que as pessoas estão indo, porque elas estão percebendo cada vez mais o quanto a CLT é sufocante. Ah, mas a CLT tem direitos, você pode faltar o trabalho, você pode fazer não sei o que lá, você pode fazer não sei o que lá. Olha só, se a pessoa quer se encostar e ganhar salário pequeno, a CLT é ótima. Você encosta, bota atestado, finge que trabalha, é quase um emprego público, é um meio caminho entre trabalhar de verdade e o emprego público quer não fazer nada. Então, a CLT é isso. Agora, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, a melhor coisa que tem é você fugir da CLT. Por quê? É verdade, você vai ter menos garantias de férias e não sei o que lá, mas não é nada que você não possa fazer. Você quer tirar umas férias? Beleza, junta um dinheirinho e depois fica um mês sem trabalhar. Não tem problema nenhum. Não tem nada que pega. Não tem FGTS, mas se você todo mês fizer uma poupança para o caso de um problema, quando você tiver um problema, você vai ter uma poupança com muito mais valor do que o FGTS jamais te daria, porque o FGTS é uma piada em termos de rendimento. Então, o que está acontecendo é justamente isso. As pessoas estão percebendo. E um ponto fundamental desse negócio é justamente o trabalho em aplicativo. Por quê? Já há muito tempo no Brasil, o pessoal que ganha bem, que ganha salário mais alto, eu posso dizer isso com certeza, porque é o meu caso, como engenheiro ou como programador de computadores, como teste de software e coisa e tal, esse pessoal já é PJ há muito tempo, porque todo mundo já percebeu que é muito melhor trabalhar de PJ. Só que o pessoal que ganha menos, que ganha menos dinheiro, costuma ficar receoso, acha que não, vai ser ele ter meus direitos, ter carteira assinada e não sei o que lá, e não percebe a roubada que é isso, que não é de ser, ah, você tem algum direito a mais ou outro ali, tem muito pouca coisa. No final das contas, não vale o quanto você recebe menos, no final das contas. e ainda tem que pagar imposto em cima disso, né? Você lembra do Bolsonaro, quando foi lá na Rede Globo e perguntou para o William Bonner e para a Patrícia, era a Patrícia poeta na época, não lembro quem é que estava com ele, mas que ele perguntou, não, mas vocês aqui recebem PJ, né? Vocês gostam de falar de CLT, mas recebem PJ. Bolsonaro falou isso por quê? Porque ele sabe, todo mundo que ganha bem no Brasil recebe PJ, ninguém é louco de ganhar salário de 10 mil reais no Brasil e botar na CLT. Porra, que vai pagar uma fortuna de imposto, ninguém faz isso, só o cara que é meio maluco, né? Então é todo mundo PJ, né? Só que o trabalho por aplicativo mostrou isso até para o pessoal que ganha menos, que está fazendo entrega, que está dirigindo Uber e coisa e tal, que, cara, mesmo para o pessoal que ganha menos, é muito melhor. Esse negócio de CLT não serve para nada. Só é um custo danado, você ganha pouco, as vantagens que eventualmente você tem não te dá, na verdade, nenhum benefício real e, no final das contas, você ganha muito mais trabalhando sem isso, né? Enfim, é o que está acontecendo no Brasil. E, é lógico, não preciso dizer, o Lula quer acabar com isso, está com muita força querendo acabar com isso, por quê? Primeiro, porque o governo arrecada menos, o governo quer roubar cada vez mais a população. Segundo, porque mata os sindicatos, né? Quem que vai ganhar sindicato se a gente está abrindo mão de direitos trabalhistas? Direitos trabalhistas que é uma bosta, que não serve para nada, eu estou abrindo mão disso, que dirá de sindicato, né? Então, ou seja, isso atrapalha muito a visão de mundo da esquerda. E, por isso, o pessoal tem questionado bastante. Felizmente, o STF tem agido de forma correta. Eles têm, por exemplo, nesse caso aqui, a questão dessa advogada. Ela trabalhava numa empresa como PJ, como pessoa jurídica, e ela entrou na justiça dizendo que era uma relação de emprego e que queria receber todas as parcelas e coisas e tal referentes a isso. Isso é um problema, realmente. A empresa que emprega alguém pagando PJ, ela sabe que ela está correndo esse risco. Ela sabe que tem um risco do empregado no final perder o emprego e entrar na justiça dizendo que era empregado e reclamando todas as verbas trabalhistas. Isso é um risco. Não acontece tanto assim justamente porque as pessoas percebem que isso não é bom. Ou seja, se você fizer isso, você vai conseguir fazer isso uma vez. Depois disso, aquele processo seu fica lá no Ministério do Trabalho. Ah, mas é proibido fazer busca, não dá para ver pelo nome. É, mas tem um monte de banco de dados por aí que dá para saber quem processou quem no final das contas. E aí, depois, para você conseguir um emprego, depois é muito mais difícil. Então, assim, eu não estou dizendo se o seu patrão te sacaneou, se você combinou uma coisa, o seu patrão te sacaneou, fez outra, entra na justiça, não tem nada não. Tem que entrar na justiça mesmo. O cara fez errado, o cara te sacaneou, fez errado, beleza. Agora, aquela ideia de que, ah, não, eu aceitei trabalhar PJ, estou trabalhando PJ porque eu quero. Ah, meu patrão me demitiu, estou chateado com o meu patrão porque ele me demitiu. Isso daí não é motivo, porque poder demitir, você sabe que pode ser demitido a qualquer momento. Aí você entra na justiça contra o seu patrão, você vai ficar marcado com isso, né? Enfim, essa advogada fez isso, entrou na justiça contra a empresa que pagava a APJ e perdeu no STF porque o STF entendeu que ela era hipersuficiente. O que é isso? Toda legislação brasileira, trabalhista, parte do princípio que o empregado é hipossuficiente, ele não tem capacidade de negociar com o patrão. O que não é verdade para empregados que ganham mais, advogados e coisa e tal, mas na verdade, na minha visão, não é verdade para ninguém. Todo mundo sabe negociar com o patrão. Se você não quer um emprego, você diz não, pô. Essa ideia de que o empregado é um coitadinho que não sabe tomar decisões para a vida dele, coisa e tal, cara, que coisa, mais anos 1950. Não, as pessoas sabem tomar conta, sabem tomar decisão para a vida delas, né? Na minha visão, não tem ninguém hipossuficiente de fato, a não ser criança, pessoa com doença mental, aí é outra história, mas pessoa, gente com capacidade mental plena, todo mundo é suficiente, né? E o problema deles é o quê? Se tirar a hipossuficiência, a justiça do trabalho não tem justificativa nenhuma, porque a justiça do trabalho é justamente feita em cima da hipossuficiência do trabalhador. O trabalhador, ah, é um tadinho, a gente tem que ajudar ele, porque não sei o que lá, e ela é absurdamente cara, eu já falei, né? A justiça do trabalho, ela custa mais caro do que todas as indenizações que ela paga para trabalhadores. Ou seja, se o governo, ao invés de pagar aquele bando de funcionário público, desse o dinheiro para os trabalhadores direto, a gente estaria no lucro, gastaria menos coisa. Está mais do que na hora de acabar com a justiça do trabalho. Não tem lugar nenhum do mundo isso, só que no Brasil que tem isso. Nos outros lugares do mundo, tem vara especializada em direito trabalhista. na Bélgica, o pessoal fala, não, mas lá na Bélgica tem, porque tem um tribunal lá dizendo corte de trabalhismo, mas não, mas ali é um tribunal, é uma vara especializada em trabalho. Não é uma justiça inteira para trabalho, entendeu? É diferente a coisa, né? E qual que é a diferença? A diferença justamente é essa, porque a justiça do trabalho, em tese, ela julga a favor do empregado. Isso não tem lógica. Uma justiça que tende para um lado, não é a justiça, automaticamente não é a justiça mais. Não importa se é o lado certo, se é o lado errado, no momento que você desviou da justiça pura, deixou de ser justiça. Enfim, aqui também, o STF também chancelou a pejotização e outras formas alternativas de trabalho, ou seja, entendeu que não tem essa não, que de fato pessoa jurídica pode ser contratada e que não tem problema nenhum e que pejotização está valendo e é isso aí mesmo. Que bom que o STF está tomando a decisão correta nesse sentido, né? Agora, existe um desafio para o pessoal PJ aí, né? Vocês sabem que a reforma tributária que está sendo discutida vai aumentar muito, muito, o imposto de quem trabalha com serviços PJ. Ou seja, arrisca você ter que pagar de imposto quase o mesmo que paga como o CLT. E aí, pode ser que desestimule muita gente a fazer isso. Eu acho que ainda vale a pena você ser PJ, porque não é só o imposto que é o caro do PJ. O PJ tem vários outros custos ali, FGTS, férias, um monte de coisa que é besteira ali. Mas, certamente, estão querendo dar um golpe nesse negócio do PJ aí. Vamos ver se essa reforma tributária, como que ela vai passar. Eu estou muito preocupado com ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.